Nha! Quanto antes chegarmos ao parque de diversões, melhor! Garoto, você tem história pra contar! Você se importa se eu inventar a briga com a raposa em cima de mim? Talvez eu acrescente uma lutinha de espada! O que acha? O que foi agora, garoto? Você não afugentou a raposa! Fui eu, com a minha cara feia! É verdade! Embora eu ainda ache que a história da espada seja melhor! Mas podemos pensar em outra coisa no caminho! Eu sou só uma coisa feia! Mas esse é o ponto! Esse é o ponto? Da vida! É o ponto central da vida! Se todo mundo fosse igual, o mundo seria um lugar extremamente chato! Certo? De qualquer forma, você não é tão diferente quanto pensa! Lá no fundo, todos são... Bonitos? Não! Todos são feios! Sabe, gente bonita gasta todo o seu tempo tentando ficar bonita! Mas beleza é coisa passageira! E com o tempo elas descobrem que gastaram suas vidas com cremes de mão, indo dormir cedo! São caras como eu e você que tem toda a diversão! Ainda não tô conseguindo entender! Não esquenta! Quando você crescer, vai fazer sentido! Pai, eu não vejo a hora de ser adulto! Pode poupar no seu fôlego, garoto! Crescer não é uma coisa que acontece da noite para o dia! Quem é você? Eu sou o feio! Isso eu tô vendo! Não, não! Quero dizer que sou eu! O feio! Que assustador! Isso é ótimo! Digo, você era feio antes, mas agora... Agora? Mas agora... Eu acho que você realmente se modificou interiormente! Sério? Sério? Então você quer parar com isso? Mas... mas parar com isso o quê? Eu não sei! Ah... E o que você tem com isso? Hein? E agora? Você não vai entender! Não vou entender o quê? Exatamente! Que você mudou? É! Interessante! E se... Eu te pedisse pra me dar um abraço? Ah, não! Não vai me fazer pagar esse mico! Entendo! E se eu dissesse que você não tem permissão para voar até ter 16 anos? Ah, não! Não pode fazer isso comigo, não! Isso é muito injusto! Eu sei o que tem de errado com você! Você sabe? Sim! Eu já vi esse tipo de coisa antes! Aconteceu comigo uma vez! Você virou adolescente! E só me faltava essa! E o que tem de errado em ser um adolescente? O que tem de errado, eu vou dizer o que tem de errado! Em primeiro lugar, você vai querer ter sua própria opinião! Vai dizer... Não me diga o que pensar, pai! Mas pai, eu... Depois você vai perder todo o respeito por mim! Eu tenho vergonha de você, velho! Agora me diz, como eu devo fazer as coisas com você agindo assim comigo o tempo todo? Mas... Au! Típico adolescente! Na primavera da vida e já vai se deitando em qualquer lugar! Mas pai... Eu não sei como ser um adolescente! É fácil! É só falar engraçado, ser rude com seus pais e se apaixonar pela primeira garota que sorriu pra você! Oi? É você... É só a Jessie! E olha, você cresceu também! Corta essa, minha irmã! Puxa, tô feliz em ver vocês! Estive procurando por toda parte! Aposto que sim! Achei que nunca mais encontraria vocês! Aquela raposa me pegou de jeito! Eu acho que a minha asa tá quebrada! Ai, tá doendo? Um pouco! Oh, 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 oh! Pera aí! Pode parar! Jof! Certo? É Jessie! Que seja! Foi bom ver você! Mas a gente tem que ir andando! Mas pai... Vamos lá, feio! Eu... Eu tava pensando! Sabe, a minha família já voou pro sul pro inverno! E... Bom, acham que eu poderia ficar com vocês por enquanto? Oh, isso seria ótimo! Só até a minha asa melhorar! Sem chance! O meu filho e eu trabalhamos sozinhos! Além do mais, minha política é sem garotas nas aventuras! É que... Eu realmente não tenho chance aqui no País das Raposas! Você só nos atrasaria! Anda! Ah! Tá bom! Eu pensei melhor sobre isso e decidi que vamos levar a Jof com a gente só por uns tempos! O que estão esperando? Vamos lá!